Música 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 Viva nossa mãe querida Música 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 A igreja canta, viva o Mãe de Deus Viva a Mãe de Deus e vossa Viva a Nossa Senhora Aparecida A igreja canta, viva o Mãe de Deus Aqui estão os nossos devotos Aqui estão os nossos cheios de bênção Sentida, de conforto e de esperança Ó Senhora Aparecida Nossa Senhora, a igreja canta, viva o Mãe de Deus Viva a Mãe de Deus e vossa Viva o Mãe de Deus e vossa Viva a gente em Ardoada A Senhora Aparecida Viva a Mãe de Deus e viva o Mãe de Deus Viva a Mãe de Deus e viva o Mãe de Deus